E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal novamente no MTA DayZ Standalone e pessoal, eu estou no servidor experimental, tá? O que é o servidor experimental? É um servidor pessoal onde o dono do jogo, o Slavik Pendov, põe as versões novas que ele faz para testes, para descobrir se não tem nenhum bug, antes de colocar no servidor original. Infelizmente eu fui tentar jogar no servidor americano, mas ele está offline, o cara não deu muita explicação lá no fórum, então no fórum eu digo no vk.com, que é o site oficial do modo, né? Vk.com barra MTA DayZ Standalone. Ele não falou o porquê, mas só falou que estava offline e que em breve vai voltar. Então eu vi que tinha esse servidor aqui online e decidi vir conhecer ele, o servidor experimental. E eu também li um pouco, né, no Realice, que é onde o cara coloca tudo que tem nessa nova versão aqui do servidor experimental. E eu vi que ele colocou várias armas novas, eu estou até segurando uma na mão aqui agora. E agora tem muitas animações também para o que a gente faz, ó, eu vou abrir aqui meu inventário, o carinha vai ficar no chão, ó, a mochila foi para o chão, saiu das minhas costas e foi para o chão. E ele ficou mexendo na mochila, tipo o The Last of Us, tá ligado? No The Last of Us, quando a gente ia criar algum item na mochila, acontecia a mesma coisa, tirava das costas e ia para o chão. Depois coloca de novo, daí ele bota nas costas de novo a mochila. Muito foda isso. E vou mostrar aqui minha arma, ó, eu estou com uma IZH-43, eu encontrei lá no... Uma cidadezinha que fica aqui perto da 5.1. E eu também tinha uma Blaze 95, que era uma outra 12. Só que como essa daqui é a SPAS, né, porque ela atira mais rápido, ó, pelo jeito que ele segura, dá para saber que é SPAS, eu preferi ficar com essa daqui. E eu vi aqui que tem outras armas também, ó. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui nessas daqui. Vamos ver. Essa daqui é uma IZH-43, que nem a minha. E tem uma SKS aqui, ó. E essa munição é do quê? É de IZH-43. Vou pegar aqui, para a minha shotgun, né. Vamos ver quanto que tem para aquela munição aqui. Não diz, não consigo ver aqui por causa do... Do debug, mas acho que tem 10 munições. Então a gente tem bastante munição para essa arminha aí. E, bah, eu também... Várias coisas diferentes lá no... No release, né. Eu não entendi direito porque, tipo, como eu uso o Google Tradutor, né, para traduzir do russo para o português, ele meio que traduz um pouco embaraçado. Ele não dá para entender muito bem, né. O que o cara tentou escrever, pelo menos na tradução em português. Tomei uma pesada do zumbi aqui, peraí. Deixa eu matar esse filho das putas. Eu vi, pelo menos eu entendi, que tem agora como melhorar as armas, pessoal. Colocar silenciador, colocar scope, para a mira ficar mais longa. Mas eu não estou muito certo disso, tá. Não tenho muita certeza se isso é verdade. Porque o Google Tradutor é uma bosta, né, velho. Não dá para... Ele não traduz ao pé da letra a linguagem. Então, fode, né. Eu espero que eu esteja... Que eu esteja certo e que... Que tenha mesmo, né. Isso daí para o servidor. Mas eu notei que... Eu não sei se era essa versão de agora, experimental, que foi posto isso daqui. Ou se já é da antiga, porque faz um tempo que eu não jogo, né. O standalone. Mas tem agora uma... Uma lanterna, pessoal. Eu não sei como é que ela funciona, tá. Tentei testar ela aqui, mas parece que ela só funciona de noite. Eu vou abrir aqui o inventário bem rápido. Para vocês poderem ver ela. E a gente dá spawn com uma lanterna e com uma bateria. Ó. Estou aqui com a bateria. E essa daqui... Cadê a lanterna? Aqui a lanterna, ó. Eu já fiz aqui a mistura com... Já craftei aqui, né. Misturei ali e cliquei nesse botão. Daí, olha só. Daí a bateria foi para a lanterna. Daí quando eu clico para usar... Tipo... Tá. Faz de conta que eu estou usando, mas daí volta tudo ao normal, ó. Sai a bateria da lanterna. Então, ou a bateria está vazia, né. Está sem nenhuma carga. Ou você pode usar de noite. Não sei. Enquanto tem outro negócio aqui, ó. Que parece que aqueles negócios de minerador que vai na cabeça, tá ligado. Que também é uma lanterna. E dá para fazer a mesma coisa com isso daqui, ó. Eu posso misturar isso daqui e tentar equipar. Só que acontece a mesma coisa, ó. Volta para o inventário a lanterna. E o... A bateriazinha. Então... Tem duas opções, né. Ou... Duas possibilidades, na verdade. Ou está sem carga a bateria. Ou... Só pode usar de noite. Daí isso fica para... Se der para usar só de noite, daí eu vou fazer um vídeo mostrando ela daí, beleza? Só para mostrar ela daí. Como é que funcionam esses dois tipos de lanternas. E se eu ficar vivo, né. Porque agora eu vou entrar na 5.1. Eu quero ver se eu acho os scopes e as silenciadoras. Ver se é verdade ou se eu traduzir errado lá. Eu não, né. O Google Tradutor, porque aquilo lá é uma bosta. Vamos tomar um pouco de cuidado, porque, né. 5.1. É local da... Da putaria. Deixa eu tomar uns negócios aqui. E olha só que foda, pessoal. Agora ocupa dois de espaço a Blood Bag. Puta que pariu. Fica bem mais difícil de... De carregar itens médicos, né. E o Magic Kit ocupa quatro slots. Eu aconselho vocês a pegar só a Blood Bag. Porque a Blood Bag funciona como o Magic Kit aqui. Só que eu acho que eu cura menos, né. Vou tomar um certo cuidado aqui. Eu nem vou escolher se tem camper. Mas tem só três pessoas online contando comigo, então. Acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso. Em questão aos campers. Ah, ainda bem que eu peguei uma toolbox. Na cidade. Porque tem uma cerca ali na frente. Então eu vou poder remover. Se bem que eu acho que isso nem vai atrapalhar em nada. Só vir pro lado aqui, né. É. Tomar cuidado agora. Ah, meu. Tomara que tenha esses scopes silenciadores aqui. Porque deve ser uma inovação a mais no servidor, né. Do stand alone aqui pro GTA San Andreas. Tudo quietinho aqui. Sem nenhum barulho. O que é isso daqui? Aquela máscara. Isso daqui é aquele outro negócio, ó. Igual o que eu achei. E olha só. É como se ficasse na cabeça o negócio, né. Aquelas lanternas de minerador mesmo. Que eles colocam na cabeça. Pra ir... Minerar. Se a gente vem alguém por aqui assim, ó. Dá uma bisbilhotada. Tem itens ali. Eita. Zumbi, filha da puta. Eu gosto de matar esses zumbis. Porque senão eles ficam atrapalhando a gente, né. Ficam seguindo a gente e tal. Daí capaz o player vê a gente. De longe. Sendo seguido por zumbi. Vamos entrar. Parece que tá tudo com loot. Assim com um. Tamo com sorte. Tá aqui dentro. Vê o que que tem aqui. Ó, um zumbi. Acho que era um player ali, cara. Nunca fiz um milagre spawn aqui dentro. Carregar já aqui a PDW. Vamos entrar. Ué, não abriu o gear aqui. Deixa só besteira. Você tem uma máscara ali. Um road flare. Um... Outro negócio tosco. Vamos ver o que tem aqui no cantinho. Uma latinha usada. É, teve gente aqui já. Garrafinha d'água. E o ruim é que quando a gente abre o inventário, pessoal. Tipo, o cara ele desequipa a arma da mão. Então, tem que ficar aqui por não toda hora. Ó, fecharam aqui, ó. Epa, esse capacete aqui é bom, ó. Eu tô usando de motoqueiro porque eu li... No realece passado lá. Que os capacetes... Protegiam do dano. Tipo, se tomasse tiro na cabeça... Com capacete militar... Tu tomava menos dano. E parece que isso tava também... Com capacete de motoqueiro também... Tomava menos dano. Agora, eu não sei dizer se o de motoqueiro toma menos dano. Quando toma tiro na cabeça ou não. Mas eu sei que o militar que eu tô usando agora... Aqui que eu encontrei. Esse daí aqui, quando a gente toma tiro na cabeça... Toma menos dano, né. Perde menos sangue. Eita, animal. Não consegui nem pular essa porra dessa cerca aqui. Ficando de cara na cerca, cuzão. Vamos ver o que tem aqui. Outro capacete, será? Um óculos... Vou pegar esses óculos aí. Isso ocupa espaço. Outro enfeite pra cabeça. Vamos ver o que é isso daqui. Ó, um IP5. Ó, uma AK. Não, um IP5. Não, um IP5. Óculos de visão noturna. Munição de... CR7... CR75. Uma pistola, né. Bom, ali embaixo eu vejo o que tem depois. Não vou ir agora. Mas aqui tem alguma bomba lá. Sei lá, né. O que é foda? Aqui pode ter alguém campeonando. Tem ninguém, eu acho. Vou entrar. Opa, o que é aquilo ali? Uma Swain Off, ó. Uma Swain Off. E munição de quê? De Mozim, véi. Boa! Mais munição da minha arma. Muito obrigado. Vamos pegar. Agora tem 15 balas. É, parece tudo quietinho mesmo aqui na 5-1. Munição de Mozim também. Ó, 20 munições. Bah! Agora eu vi também que tem caixinha de munição, né. Isso que é foda. Ó, aqui tem uma Mozim. Bah! Cheio de munição de Mozim aqui, hein. Fora que Mozim é bom só pra longe, né. Não é bom de perto. Se não, eu pegava. Agora eu tô dentro do interior. E aqui tem um Crossbow, ó. É uma arma nova também aqui no jogo, né. Tá camuflado aqui a skin dele. E aqui tem uma flecha. E eu vi também que, tipo, os caras estavam tentando fazer. Descobriu um jeito de... Quando a gente atirasse com o Crossbow. Nossa, agora minha língua ficou presa duas vezes. Quando a gente atirasse com o Crossbow, a flecha ia ficar pendurada onde a gente atirou, tá ligado? Se a gente atirasse na parede, ia ficar na parede, pendurada. Da frente, assim. Onde a gente atirou. Daí a gente poderia pegar de volta, né. Recuperar a munição do Crossbow. Só que... Nossa, eu tô clicando no botão E aqui e ele tá abrindo o inventário, velho. Que bugado. Só que... Eu não sei se já tá funcionando isso daí. Não sei se já foi implementado isso. Eu acho que ainda não foi. Então, nem vou pegar o Crossbow. Porque se tem uma munição também dele, né. Daí se eu erro o tiro, eu me fodo. E agora também, se eu ficar pegando as balas de mozinho, pode chegar alguém perto ali de mim e me meter tiro, né. E eu tá daí só com uma PDW na mão é foda. Melhor ficar com essa espasa aqui, que atira bem rápido. E que é boa pra... Pra longa distância também, mais ou menos, né. Que as balas de espasa demoram pra se espalhar muito. Então, eu vou tentar sair da 5.1 aqui com vida. Primeiro eu vou lá pra baixo, ver se eu acho alguma coisa naquela aguinha, né. Eu acho que eu não vou encontrar ninguém, infelizmente. Então, esse vídeo aqui foi só pra mostrar a nova versão aqui, né. Que tá pra vindo do Stand Alone. Tá um pouquinho melhor, né. Optimizada também. Porque eu tô gravando aqui bem de boas a 48 FPS. Sendo que eu jogo a 50, né. O limite aqui pra poder jogar é 50. Então, gravar com 48, 49 é uma delícia. É como se eu tivesse num PC novo, tá ligado. Se eu tivesse num PC com... Com a melhor da placa de vídeo que tem no mercado. Com uma 780 GTX. E com o processador Intel i7. Porque, porra... Tô gravando aqui muito de boa. Nenhuma queda de frame. Em nenhum minuto. Eu acho que esse game mod aqui do... Do Stand Alone é bem mais leve do que do MTDZ, né. Original. Isso é uma boa. Muito boa mesmo. Então, acho que é isso aí pra ter a cara. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram então, não se esqueçam de deixar aquele joinha. Favoritaria o vídeo também. E se caso ainda não for inscrito no canal, se inscrevam no canal. Pra receber os vídeos assim, quando eu postar. Aí na home page do YouTube de vocês. E se alguém souber um pouco mais desse novo servidor experimental aqui, né. Do Stand Alone. Algumas novidades que eu não citei aí no... Nesse vídeo. Além da... Possível, né. Possível mesmo... Possibilidade de colocar silenciadores e coisas a mais nas suas armas. Avisem nos comentários que o pessoal lê daí. E fica por dentro do assunto. Então é isso daí. Valeu. Tá limpo aqui mesmo. Um grande abraço. Até mais. E fui!